Música Olá meus amigos, vocês gostam do esporte? Teremos a nossa virada esportiva dia 23, dia 24 de setembro várias modalidades do esporte, mas também teremos muita música, DJs, banda ao vivo e não poderia faltar ao Ford Trump então, não fique fora dessa na virada esportiva, acelera São Paulo